Hoje a 12intes Brasil traz pra vocês um disco que não aparece toda hora Big Saraié, To Be With You Pra quem não lembra, essa música foi sucesso com o Mr. Big, 1991 E em 92 foi lançado esse single aqui com a versão Soul to Soul Pra galera que gosta de tocar em uma versão diferente Aquela sequençazinha Soul to Soul da melhor qualidade Disponível aqui no nosso site www.doosintesbrasil.com Receba aí no conforto da sua casa Hold on, little boy, show me where she stands for you Stand up, little boy, a broken heart can't breathe that bad when it's through It's through, I fear we'll twist the both of you So come on, baby, come on over, let me breathe, I want to show you The one who wants to be with you Deep inside I hope you feel it, feel it too Breathing on the line, way on the line Just to be the next to be with you Build up your confidence so you can be on top for once Wake up, who cares about little girls that talk to me I've seen it all go down, the game of love was all ran down So come on, baby, come on over, let me breathe, I want to hold